Teimoso veio o sol Vem mais um amanhã Acordo mordo no sol Não há de ser em vão Deixa pra depois eu mais outra hora Acho que eu vou descansar por agora Abro a janela, vê quanta cor tem lá fora Não tem por que nós pararmos agora De novo acordo pra viver o mesmo dia Ando de par em par, esquina em esquina Onde eu deixei minha vida Por que vejo tantas partidas? Eu já não vejo saída Ah 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 Clarifica a cor, medo em exclusão Sinto que lhe perdi, perpétua solitão Clarifica a cor, medo em exclusão Sinto que lhe perdi, perpétua solitão Clarifica a cor, medo em exclusão Sinto que lhe perdi, perpétua solitão Clarifica a cor, medo em exclusão Sinto que lhe perdi, perpétua solitão Claro e fica com o medo da exclusão Sinto aquele perdi, perpétua solitão Deixa pra depois dos outros, acho que eu vou descansar por agora Acabei de acordar, mas eu sei que não vai lutar A CIDADE NO BRASIL